Vamos falar agora sobre a China que lançou um plano para transformar o país em uma potência agrícola. Então, quem conversa comigo agora é Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer conversar com você hoje. Prazer todo nosso, professor Marcos. Agora, a meta é manter, então, a produção anual de 650 milhões de toneladas de grãos. Como o senhor analisa esse projeto agrícola chinês? Eu acredito que, nos últimos anos, a China tem tentado buscar autossuficiência com relação àquilo que ela pretende atingir com relação ao seu mercado doméstico, particularmente na questão da produção agrícola. Obviamente, nós sabemos que a China enfrenta todos os problemas associados também a uma quantidade mais reduzida de terras aráveis, montanhas, desertos, o que impede que ela tenha aí um nível elevado de produção comparado, por exemplo, àquilo que nós temos no Brasil, na Austrália e no Canadá, por exemplo. Mas o que nós vemos é que tem sido um esforço do governo chinês no sentido de reduzir a sua dependência, talvez, de alguns produtos ou da importação, particularmente considerando a situação geopolítica atual e a pressão que os Estados Unidos podem exercer sobre determinados países para não venderem produtos à China. Então, nós vemos que essa é uma busca que eles têm tido. Eu me lembro, por exemplo, que eles conseguiram intensificar em muito a produção de arroz por hectare. Eu me lembro que eles estavam fazendo projetos de aumentar até mesmo na parte de animais, de porcos, por exemplo, a aumentar o peso do animal para que você tenha aí outros tipos de ganho na produtividade. Então, esta iniciativa não é a primeira vez que o governo e o Partido Comunista Chinês têm falado sobre isso, particularmente levando em consideração que uma das características da China tem sido sempre o planejamento de longo prazo. E esse planejamento para alimentar bilhões de pessoas lá na China. O senhor falou em relação a diminuir um pouco essa dependência dessa importação, mas queria avançar mais um pouco. O terreno, áreas para fomentar agricultura. Uma vez eu fiz uma entrevista aqui e o analista falou, olha, a China não tem muitos terrenos para agricultura, para essa expansão aí da agricultura. O senhor acredita que é por esse caminho, não tem tantas áreas assim para fomentar e agricultura, mas a intenção é avançar em outros métodos? Como é que o senhor analisa? Bem, uma das coisas fundamentais é justamente o aumento da produtividade por hectare. Então, eu me lembro muito claramente disso, que me parece, eu não sei se agora os membros estão precisos, mas, por exemplo, na questão do arroz, a produtividade, se não me engano, era de 300 quilos por hectare. E aí eles conseguiram atingir ali, depois de muito tempo e muito esforço, mais ou menos uma tonelada por hectare. Então, é você aproveitar o máximo possível as áreas que existem, tentar restaurar, e isso faz parte do plano, tentar restaurar áreas que perderam a sua capacidade produtiva para que elas possam voltar a produzir e, quem sabe, expandir o território naquelas áreas que são viáveis, mas levando em consideração também, não somente o aspecto da autossuficiência, mas a questão econômica. Então, é um aspecto aí que nós não podemos deixar de levar em consideração nesse processo todo que os chineses estão analisando. Então, se nós levarmos em consideração, a gente poderia resumir isso em três etapas. Um, aumentar a produtividade atual naquelas áreas, naquilo que já existe. Em segundo lugar, aproveitar áreas subutilizadas. Em terceiro lugar, expandir a fronteira onde for economicamente viável e possível. Esses são os três nortes, os três vetores que eles estão considerando nesse processo. Obviamente que o Brasil não precisa, nesse sentido, se ficar preocupado, porque uma das coisas importantes desse processo é o relacionamento bilateral que nós mantemos com a China e que nós mantivermos com a China e como nós nos alinhamos também em determinados posicionamentos. Tá certo. Professor, então o senhor citou aí o arroz, mas quais seriam outros produtos que seriam priorizados aí para essa base da agricultura? Ah, não há dúvidas que são aqueles que estão inerentemente ligados à alimentação chinesa, não é? O chinês come muitos vegetais, então essa é uma coisa importante para eles. Frutas, morango, aí produtos que os chineses consomem em maior quantidade, particularmente trigo. Então, são algumas coisas que estarão diretamente atreladas à alimentação chinesa. E uma delas, talvez, eu não sei se é ali a questão, aqui eu sou leigo falando nisso, né? Eu não sei se a condição, existiria a condição para plantio de soja, uma vez que os chineses também utilizam muito a soja na alimentação dos animais, esse tipo de coisa. Então, provavelmente serão áreas em que estão intimamente atreladas ao hábito alimentar dos chineses. É, a soja é um caminho aí, porque o plantel de suínos foi recomposto depois de eles terem dizimado os animais por conta da peste suína africana. Então, pode ser que sim, não só arroz, soja, milho, enfim, para alimentar os animais, já que eles estão recompondo aí, conseguiram recompor o plantel de suínos. Agora, a intenção é fortalecer a agricultura por meio da ciência e também tecnologia, né? Professor, criar centros de pesquisas, experimentos, aí como a gente tem aqui experimentos de cultivares para monitorar também pragas. Tudo isso é um pacote que pode também ajudar? Sim, com certeza, né? Porque parte do pressuposto de que o elemento mais importante, o fator mais essencial em tudo isso, é você incrementar a produtividade do campo. E com esse incremento da produtividade no campo, você consegue atingir objetivos que são importantes ali, do ponto de vista de diluir um pouco da dependência externa da China. Porque, veja só, não podemos deixar, não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo um período complexo internacionalmente, no ponto de vista geopolítico, nesse confronto entre Estados Unidos e China. E nós poderíamos ver aí algumas situações de instabilidade que afetariam até mesmo o acesso de produtos estrangeiros à China. Então, é normal e é importante para os chineses tomar estes passos no sentido de evitar aí que se crie uma dependência contra a qual eles não consigam resistir se houver aí alguma mudança no aspecto geoeconômico e geopolítico. Primeiro aí, geoeconômico, diminuir a dependência aí da China, como o senhor lembrou, aumentando a produtividade deles. E também a gente não pode deixar de falar que tem que também atender as demandas do mundo, né? Professor, que espera uma agricultura mais sustentável. A gente tem isso fortemente cobrado do Brasil, mas também o mundo olha também para outros setores, né? Uma agricultura mais sustentável para mitigar os efeitos aí de gases de efeito estufa, não é? É verdade. Inclusive, é um aspecto importante quando eles estão considerando toda essa situação, porque, veja só, a lupa que existe hoje em dia em cima da China, particularmente na questão ambiental, é muito grande. Então, certamente, a China que vem aí num processo de reposicionar-se como uma potência global e como um importante jogador no tabuleiro global tem que levar em consideração esses inúmeros aspectos relacionados, inclusive à questão da sustentabilidade. Então, por mais que venha neste processo todo, eu não tenho dúvidas de que haverá, por parte do governo chinês, uma preocupação também com essas questões, para que não atraia sobre si uma crítica internacional muito maior em cima daquilo que eles têm feito nos últimos anos. Professor, a meta, então, como eu já disse, é de uma produção anual de mais de 600 milhões de toneladas de grãos. O senhor falou que o Brasil não precisa se preocupar e o Brasil é um grande parceiro comercial dos chineses. Em março, agora, o presidente Lula tem uma viagem marcada para a China. O que o senhor acredita que essa missão brasileira, ela deve avançar nos negócios bilaterais para manter e até subir um pouco as nossas trocas comerciais? Eu acredito que o presidente Lula fez aí uma estratégia errada. Eu colocaria, como a China é o principal parceiro econômico do Brasil, a China é que deveria ter constituído a primeira visita do presidente da República nesse processo todo. Então, acho que aí houve um equívoco de pegar e visitar a Argentina, depois Estados Unidos e a China em terceiro lugar. Mas é importante que o governo brasileiro tenha muito claro o que pretende alcançar deste relacionamento bilateral e pensar bem naquilo que pretende aproveitar desta reunião com o presidente Xi Jinping, que tem tido ali um papel muito importante na consolidação da China como potência mundial. Então, esse é um aspecto relevante. Eu acho que o governo brasileiro não pode querer somente levar esse discurso político muito parecido com aquilo que aconteceu na visita aos Estados Unidos, no qual pouco se extraiu de efetividade naquilo que foi prometido, naquilo que ficou comprometido. Então, o Brasil deve, o presidente deveria buscar uma oportunidade histórica, por exemplo, de resolver os grandes gargalos de infraestrutura que o Brasil tem na negociação com o chinês. Afinal, a China é reconhecida internacionalmente pela sua capacidade de grandes projetos de infraestrutura, inclusive projetos estes que pudessem melhorar o escoamento dos produtos agrícolas no Brasil para exportação por portos, aeroportos, e ferrovias, hidrovias, coisas que nós precisamos, que poderiam até aumentar a competitividade do Brasil e reduzir o preço e o custo de produzir no Brasil. Com isso, você poderia competir ainda mais na questão do preço internacionalmente falando, se nós melhorássemos a logística. E a China, uma parceria com a China, oferece esse tipo de oportunidade. E, obviamente, por mais que eles tentem incrementar também a questão da produtividade no campo, não podemos esquecer que uma das coisas que o Brasil vende para a China é proteína. E proteína é baseada em três aspectos, que é sol, água e terra. Três coisas que nós temos em abundância e que na China, apesar de ser o terceiro maior país do mundo, não tem...